E aí galerinha, eu sou o professor Rodrigo Udo e vou estar com vocês nesses nossos encontros de história do Brasil. Um dos temas mais gostosos de estudar, você pode ter certeza. Quer entender o que está acontecendo no presente no nosso país? Você tem que olhar para a nossa história. E é exatamente aí que a gente vai começar a compreender um pouco desse mundo que está ao nosso redor. Ah, mas devo ficar desse lado, daquele, aceitar isso, mas por que o Brasil é assim, assado? Bom, tudo tem uma explicação e a história ajuda a gente a entender o mundo, ela abre sua mente. Beleza? Bom, para a gente começar a tratar de história do Brasil, não dá para falar agora. A gente tem que voltar, inclusive bastante antes do início da história desse território que nós chamamos de Brasil. E nós vamos começar bem longe daqui, nós vamos começar numa cidadezinha no Oriente Médio, chamada de Jerusalém. Aí você vai falar assim, ô professor, mas o que tem a ver Jerusalém com o Brasil? Vai acompanhando o raciocínio então. Veja bem, Jerusalém é uma cidade sagrada para três grandes religiões monoteístas. O que é monoteísta? Pode anotar aí no seu caderno. Monoteísta é a religião que acredita em apenas um Deus, tá? Ou crê que existe apenas um Deus. Essas três religiões são o cristianismo, o judaísmo, o judaísmo, o judaísmo, e o islamismo. Muito bem. Jerusalém é uma cidade muito importante para essas três religiões. Vamos entender o motivo. Para o cristianismo, Jerusalém é importante porque foi ali que Jesus Cristo morreu e também praticou boa parte do seu ministério, tá bom? Então é importante para os cristãos por causa de Jesus Cristo. Para o judaísmo, Jerusalém é importante porque faz parte da terra prometida. É a terra prometida ao pai Abraão. Então os judeus sempre tiveram em Jerusalém a mais alta conta. Além do mais, Jerusalém foi uma cidade fundada pelo rei Davi. Aí o principal, segundo o rei de Israel, mas talvez o principal dos reis que Israel chegou a ter. E Jerusalém é muito importante também para o islamismo. Por quê? Porque em Jerusalém, um cara chamado Maomé recebeu uma iluminação. Bom, vamos entender um pouquinho esse aspecto aqui. Então é isso aqui que a gente tem que destacar. É o islamismo. Muito bem. Maomé, ou Mohamed, recebeu uma incumbência. Bom, o trabalho dele era ser jornaleiro. O que isso significa? Ele fazia jornadas comerciais. Ele ia em direção ao Oriente Médio, para várias direções. Ele saía ali da Mesopotâmia, para o norte, para o sul, leste, o resto, enfim. Ele virava o negócio. E uma vez Maomé estava dirigindo uma caravana e passando por Jerusalém. Porque Jerusalém está num ponto geográfico estratégico no Oriente Médio. Todo mundo tem que passar por lá. Se você quiser ir, por exemplo, para a Síria, para o Líbano, para o que hoje é Síria, Líbano, ou se você quer ir para o Man, para o Iêmen, para a Arábia Saudita. Então, basicamente, Jerusalém era um caminho, porque ali muita gente se encontrava, o comércio era bastante intenso. E Maomé, que era um comerciante, um jornaleiro, ele passa por Jerusalém e ali ele entra em contato com o monoteísmo. Então, Maomé entra em contato com o monoteísmo. De acordo com a fé islâmica, o arcanjo Gabriel, vou colocar aqui, o anjo Gabriel, teria revelado uma mensagem para o Maomé. Dizendo assim, Maomé, só existe um Deus e o seu nome é Alá, e Maomé é o seu profeta. Bom, eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque isso aqui é para a história geral, então eu vou roubar isso do professor de história geral. Mas, eu queria que vocês entendessem o seguinte, a partir de então, Maomé vai passar a pregar a mensagem monoteísta, seja em Meca, em Medina, depois em Meca de novo, e aí realmente o islamismo se alastrou. Bom, um dos conceitos mais importantes dessa religião fundada por Maomé, tem ou leva em consideração o que nós chamamos de Jihad, que é a Guerra Santa Islâmica. Veja bem, o islamismo, nós podemos dizer que o islamismo, em termos muito práticos, foi fundado no século VII d.C., tá bom? O islamismo surgiu no século VII d.C. Bom, o que é essa Jihad? Ela pode ser interpretada de duas maneiras, ela pode ser uma guerra metafórica, a de levar o Evangelho, levar a mensagem islâmica aos pagãos ou aos não-crentes, e ela também pode ser considerada uma guerra verdadeira, uma guerra de fato. Por que isso? Porque depois da morte de Maomé houve uma dúvida, quem deveria herdar o poder de Maomé? E nesse contexto, muita gente assimilou a ideia de poder com a ideia de religião e passaram a conquistar em nome de Deus. Então quem tinha mais conquistas era o cara mais abençoado. Então, normalmente, a ideia de Jihad estava associada à conquista de territórios. Claro, eles diziam que estavam conquistando territórios para levar a mensagem de Maomé, mas, em termos um pouco mais práticos, era, na verdade, uma forma de conquistar territórios e tornar sultões, sheiks mais poderosos. Bom, aí eu quero que você venha comigo nesse outro pedacinho aqui, que nós vamos fazer um desenho. Aqui a gente vai fazer um mapa cubista da África. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer um mapa da África hoje aqui. Depois nós vamos fazer outras vezes o mapa da África, porque a África é muito importante. Vamos fazer o chifre da África aqui, onde está a Somália, lá está a Península do Sinai, a Arábia, enfim. Beleza. Gente, aqui é o seguinte, todo mundo sabe que aqui em cima vai estar a Europa, aqui vai estar a Ásia e aqui está a África. Muito bem. Um ponto muito importante que nós devemos destacar no que diz respeito à Guerra Santa Islâmica é que a turma do Maomé começou, então, a conquistar territórios, começou a se alastrar. Eles começaram a crescer, conquista, conquista, conquista e vai conquistando. E aí eles vêm para o norte da África e vão conquistando todo o norte da África. E também vão acabar chegando ao sul da Europa, onde está aqui, bem nessa região aqui, está a Península Ibérica. Ora, então eu vou escrever aqui, Península Ibérica, tá bom? Ah, professor, então agora eu estou entendendo, porque quem é que está na Península Ibérica? Na Península Ibérica nós temos dois países muito importantes para a história do Brasil, Portugal e Espanha. Bom, os islâmicos invadiram essa região. E aí o que acontece? Nessa região chamada Península Ibérica, que é tomada pelos islâmicos, existiam quatro reinos. Quais eram esses reinos? O reino de Leão, reino de Castela, reino de Navarra e o reino de Aragão. De todos esses reinos, o maior era o de Castela. O de Leão cresceu bastante depois também. Fatalmente, com o passar do tempo, eles vão duelar entre eles, vão guerrear entre eles. E o reino de Castela vai acabar, junto com o reino de Leão, vão se fundir e tendo tomado os demais. É importante sempre dizer que a cultura desses povos, não porque eles foram dominados, isso nunca deixou de existir. Uma prova disso é que na Espanha nós temos até hoje a questão do País Basco. Mas essa já é uma outra história. Bom, os islâmicos tomaram o sul da Península Ibérica. E no norte estavam esses quatro reinos aqui que tentaram segurar os islâmicos. Então, assim, praticamente toda a Península Ibérica estava tomada pelos islâmicos, por esse fervor de conquista, e esses reinos tentando segurar. Uma batalha aqui, outra lá, mas nada coordenado. Os quatro reinos não se juntavam, por exemplo, a fazer uma guerra efetiva para expulsar esses camaradas de lá. Bom, vamos em frente. No século IX, no século, entre os séculos IX e o século XI, esses reinos vão começar, então, a articular uma resistência. Essa resistência, que a gente pode chamar de resistência cristã, é uma resistência cristã na Península Ibérica contra o avanço islâmico, é chamada de Guerra de Reconquista. Beleza, gente? Muito bem, o que é essa Guerra de Reconquista? Então, você pode anotar aí, é a tentativa de expulsar os islâmicos da Península Ibérica. E aqui entram alguns camaradas muito interessantes. Por exemplo, o Reino de Leão e o Reino de Castela prometeram bens para pessoas que se destacassem nessa guerra. E no final, dois franceses que vieram combater na expulsão dos islâmicos realmente se destacaram. Nós temos aqui Raimundo de Borgonha e nós temos Henrique de Borgonha. E é esse camarada aqui que nos interessa. O Henrique de Borgonha ganhou uma esposa de presente. Olha que beleza, hein? Ele se casa com Dona Tereza, que era princesa do Reino de Castela. Então, o Henrique de Borgonha recebe a mão de Dona Tereza e ele vai receber como herança um território grande, chamado de Condado Portucalense. Por haver se destacado na Guerra de Reconquista. Então, parabéns! O Henrique de Borgonha, então, ganha uma esposa e ganha um grande território. Até aí tudo bem, só que você sabe que ninguém é eterno. E quando o Henrique de Borgonha morreu, a Dona Tereza, que era de Castela, imaginou que seria interessante devolver o reino para Castela. E aí nós temos um impasse, porque o filho do casal, um rapazinho chamado Dom Afonso Henriques, não vai aceitar muito bem essa ideia. Segundo os historiadores portugueses, Dom Afonso Henriques vai fazer guerra contra Dona Tereza. Algumas más línguas diziam no passado que ele chegou até a bater na mãe, mas isso é mentira, tá? Gente, ele não chegou a bater na mãe. Ele fez guerra contra o exército dela, mas não bateu na mãe propriamente dito. Bom, então o Dom Afonso Henriques vai pra guerra, e ele tem apoio de pessoas do Condado Portucalense que eram fiéis a ele. Só que muita gente da elite social que vivia, que era na realidade pessoas da corte de Castela e viviam no Condado Portucalense, apoiava a ideia de o Condado Portucalense voltar aos cuidados de Castela. Bom, então foi uma guerra tensa, porque foi uma guerra contra a nobreza de Castela, mais esses nobres que moravam no Condado Portucalense. Bom, gente, resultado. No ano 1139, nasce Portugal. Olha que legal. O Dom Afonso Henriques vence a guerra e se torna, então, fundador de Portugal. Beleza? Então, aqui, inclusive, ele vai buscar apoio da Igreja Católica pra isso, porque ele tinha muito medo de o Reino de Castela voltar atrás e não reconhecer a independência portuguesa. Então, no ano 1143, a Igreja Católica reconheceu a independência portuguesa. Nós sabemos que, ao longo da história, a Espanha ainda vai tentar várias vezes indexar Portugal, mas, oficialmente, o ano de 1139 é o início da história portuguesa propriamente dita. Outra coisa muito importante que nós precisamos entender, e aqui eu vou fazer um quadro explicativo. Antes de continuar a aula, vamos entender o que é uma dinastia. Por que isso? Porque, muitas vezes, a gente está estudando história, e isso já acontece muitas vezes, eu já vi isso acontecer com muitos alunos. O camarada até conhece história, mas ele tem certo problema com a interpretação de texto. ele tem muita dificuldade com a interpretação de texto. Ele até gofa, ah, professor, eu gosto da matéria, mas não vou bem. Por que isso acontece? Porque, às vezes, o camarada lê alguma palavrinha que ele não entende. Então, gente, isso é muito importante. Como é que se estuda história? Ah, professor, eu estudo história lendo. Tem que ler muito. Bom, no meu caso, que sou professor de história, ler é o caminho. Mas, para você que é aluno, ler ajuda. Mas, um bom caminho para você é fazer exercício, gente, porque você reconhece o seu defeito, onde está a sua dificuldade. Quando você vê a sua dificuldade, aí você vai e lê, e interpreta. Você lê alguma coisa que não entendeu? Dicionário e professor. Tá bom? Sempre caminhe nessa direção. Porque tem gente que lê, 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 não entende o que está lendo, e acha que estudou bastante. Tá bom? Então, vamos lá. O que é dinastia? Dinastia, essa palavra é muito usada na história. A gente fala muito dessa palavra. Bom, dinastia é quando você tem uma família cujo sangue permanece no poder por muito tempo. Na lata, hein? Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos lá o rei Silva. E aí, o rei Silva teve um filho. Esse filho vai manter a dinastia, né? É a hegemonia, o domínio daquela família. Depois, esse filho teve outro filho, e outro filho, e outro filho, e outro filho, e assim por diante. Então, você tem uma dinastia de Silvas no poder. Professor, mas como é que acaba uma dinastia? Se, de repente, um desses herdeiros for mulher. Se for mulher, o sobrenome da mulher não continua. Permanece sempre o sobrenome masculino. Não exatamente por uma questão de machismo, em alguns momentos até foi mesmo, mas por uma questão de registro histórico. Porque a gente vai perceber que o sangue da mulher é tão importante que muitas vezes o descendente da mulher é o que garante a manutenção da família. Mas, normalmente, quando não tem mais um filho, um homem, para permanecer no poder, então tem o rompimento da dinastia. Ou um golpe. Uma outra família dá um golpe, mata os descendentes dessa família aqui e assumir o poder. Então, existem algumas formas de romper a dinastia. Mas, de maneira geral, é isso. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque a dinastia de Borgonha é a primeira dinastia portuguesa. Vale lembrar que ela é de origem francesa. Tá bom? Muito bem. Essa dinastia vai permanecer sólida até o século XIV. Tá bom? Então, o que aconteceu lá no século XIV? Nós temos uma mudança de dinastia. Dos Borgonha, nós vamos passar a ter os Avis, que vai ser a segunda dinastia. Vamos entender isso certinho. Como é que aconteceu essa transição? Então, vamos lá. No ano 1383, o rei português, Dom Fernando, conhecido como O Formoso, O Bonitão, morreu sem deixar herdeiros. Era bonito, mas aparentemente algumas coisas não funcionavam tão bem. Morreu sem deixar herdeiros. Mas o Dom Fernando tinha um irmão ilegítimo. O que é ter um irmão ilegítimo? O pai do Dom Fernando andou pulando a cerca e fez um filho. Bom, o Dom Fernando morreu sem deixar herdeiros. Ora, nesse momento, sem deixar herdeiros, a nobreza portuguesa vai pensar o seguinte. Ora, nós podemos voltar para o reino de Castela. Podemos voltar a ser espanhóis. Mas a burguesia portuguesa não queria voltar para Portugal. Então, nós vamos ter um racha. Nós vamos ter, de um lado, a Dom João de Avis, que era esse filho ou esse irmão ilegítimo de Dom Fernando. e, do outro lado, nós vamos ter a nobreza de Portugal e Castela. Bom, quem é que estava do lado do Dom João de Avis? Esse cara não vai lutar sozinho. Imagina, um cara sozinho pegar uma espada e sair lutando contra tanta gente aqui. Não tem como. O Dom João de Avis vai receber a ajuda da burguesia portuguesa. Pode notar aí no seu caderno, tá? Isso é muito importante. O Dom João de Avis recebe a ajuda da burguesia portuguesa e da chamada Arraia Miúda, ou Povão. Então, essa galera se organiza e vai lutar contra essa turma aqui. E aí, qual é o resultado? O resultado, você já sabe, que eu já falei. O resultado é que o Dom João de Avis consegue derrotar a nobreza de Portugal e Castela e estabelece, então, uma nova dinastia. Esse episódio, que vai de 1383 a 1385, é conhecido como Revolução de Avis. Beleza, gente? Então, por que que esse episódio é tão importante pra nós? Por que que ele é tão importante? Porque nesse momento, nós vamos passar a ter a chegada da burguesia no poder. E isso, para Portugal, foi sensacional. Por que que foi sensacional? Porque a partir desse momento, Portugal passou a se tornar um país que produzia algumas coisas, fazia mais comércio, e isso foi realmente fundamental. Beleza? Na nossa próxima aula, eu vou explicar pra vocês qual a importância de se ter um Estado centralizado. Tá bom? E a gente vai continuar discutindo essa matéria espetacular. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti